Muito bem, bem-vindos aqui ao Modernidade de Ciência, sou Paulo Pidencourt e hoje eu vou analisar com vocês a OTAN, Organização Tratada do Atlântico Norte, que se uniu aí recentemente quando eu gravo esse vídeo para decidir o futuro do mundo, de fato, de fato. A OTAN está ali muito preocupada com o futuro do mundo, quais são os perigos, então acompanhe comigo essa análise já, peço se inscreva aqui no canal se você está chegando agora no Modernidade de Ciência, não se esqueça de acionar o sininho para receber os próximos vídeos aqui do canal, ser alertado sobre os próximos vídeos. Então, só uma recapitulação histórica. Em 1949, no meio do que seria chamado de Guerra Fria, a Europa, sentindo tanto quanto ameaçada pela União Soviética após a Segunda Guerra Mundial e, evidentemente, com todo o poderio armamentista da União Soviética, eles decidiram criar uma organização para uma defesa mútua. Então, originariamente eram 12 países e se denominou Organização Tratada do Atlântico Norte. Os americanos, inclusive, nessa época ficaram um pouco meio relutantes, mas em seguida resolveram também aderir. Bom, como toda ação tem uma reação, a União Soviética se sentiu que, olha, estão formando uma aliança contra, evidentemente, a União Soviética. Então, nós vamos criar também uma aliança para defender a União Soviética. Em 1955, foi criada o Pacto de Varsóvia, uma junção de todas aquelas repúblicas que se pertenciam ali à Federação da União Soviética das Repúblicas Socialistas Soviéticas e se formou o Pacto de Varsóvia. Então, passamos todo aquele período da Guerra Fria sempre com uma contraposição entre a Nato, e o Pacto de Varsóvia, eis que, em 1991, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ela simplesmente desmorona, ela se dissolve. E, imediatamente, eles também decretam a extinção do Pacto de Varsóvia. O curioso é que a OTAN não se dissolveu, não. Ela continuou realmente existindo a partir de 1991. E o curioso é que, ao longo da década de 90, ela foi convidando outros países, porque são 30 países, dos 12 originários, e ela foi agregando países, principalmente que estavam naquele cinturão ali, em torno da Rússia. O que foi causando, realmente, um estranhamento para a Rússia. A Rússia, inclusive, se propôs a aderir ao OTAN, o que foi recusado pelo menos duas vezes na história. Então, os russos passaram a ficar tanto quanto espertos com o crescimento da OTAN. Então, a OTAN, hoje, é o maior fomentador de discórdia em vários dos países que estão ali em torno, por exemplo, da antiga União Soviética. A guerra da Ucrânia, em boa parte, tem sua origem nessa tentativa da OTAN de atrair países como a Ucrânia para o seu espectro. E hoje, quando se tem a reunião, por exemplo, da OTAN, eles continuam realmente agora ameaçando outros lugares do mundo. Se vocês acompanharam, vou deixar alguns links aqui, que qualquer ameaça que eles julguem em relação à Europa, até em questões ambientais, a OTAN poderá agir. Então, isso dá uma legitimidade para eles, para que eles possam interagir em qualquer país do mundo que eles se sintam ameaçados, até em questões ambientais. Agora, vamos a alguns pontos da origem da OTAN, que eu comentei, formada ali em 1949. Nós já sabemos que vários nazistas que eram interessantes, eles foram poupados de julgamentos, de alguma acusação. O Von Braun é o mais notório deles. Como eles tinham interesse em toda aquela tecnologia do motor-foguete, ele, um nazista notório, foi poupado. Mas, mas, eis que surge Adolf Helsinger, que era o chefe administrativo do exército do terceiro Reich, em vários encontros ali com o Hitler e tal. É claro que, em um certo momento, ele foi acusado de participar daquela conspiração que tentou eliminar o Hitler, uma explosão e tal, mas isso nunca foi provado, né? Apesar do que é bem provável, pelas ligações que ele tinha, de que ele chegou a dar um certo, acerto assim, não, tudo bem, tô com vocês, né? Se der certo e tal. Mas, ele nunca foi provado que ele participou ativamente da conspiração. Para surpresa de todos aqui, quem é que no início aqui da OTAN é colocado exatamente como o empossado, né? Como o Storneberg, hoje, que foi ex-primeiro-ministro da Noruega, como o responsável, né? Tipo assim, o presidente ali da... O próprio Aldolf Helsinger e outros nazistas também integraram outras funções ali na OTAN. O próprio símbolo da OTAN, aquela estrela com aquelas quatro pontas, é um tanto quanto suspeito, né? Tem umas questões assim, tanto quanto simbólicas, né? Aqueles símbolos, aquela coisa toda. Mas é interessante que, assim como na NASA, né? Que vários nazistas atuaram na formação dessas instituições. E a NATO hoje, a OTAN, hoje, se coloca assim como uma coisa fantástica, né? Fomentando, mandando armas para a Ucrânia, não mandou um soldado, né? Formalmente, apesar de ter os conselheiros, aquela coisa toda infiltrada ali, mas colaborando para a destruição total da Ucrânia, né? E ela esquece, realmente, as origens dela. Quando se falava lá do grupo Wagner, né? Quando se acusava que ainda tinham neonazistas, por exemplo, na Ucrânia. Não, não, não. Aí se negava, dizia, não, isso é um absurdo e tal. E o que vem se comprovando, né? De dados, de declarações, de fotos, né? Que, de fato, isso existia realmente na Ucrânia. E o que dizer na OTAN? Que agora se sente uma espécie de xerife do mundo querendo interferir até questões climáticas em qualquer lugar do mundo, porque isso ameaça, por exemplo, a Europa. Então, não tem dúvida de que a Rússia agora já está muito atenta aos movimentos da OTAN. Reivindicando, inclusive, que os países, que hoje são 30 membros, passem a gastar pelo menos 2% do PIB em armamento, em defesa. Evidentemente, que tem todo o lobby de armas, você vai comprar as armas do padrão OTAN. E que já tem aquela lista de fornecedores específicos que eles vão dizer, olha, você precisa disso, 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 disso. Compre aqui, ó. Tem a tabelinha aqui, compre aqui. Então, realmente, é uma grande farsa, uma instituição que começou ali com todo um grupo de nazistas indultados, né? Fingimos que nada aconteceu, que eles não participaram de uma série de ações efetivas durante a Segunda Guerra Mundial, e eles são conduzidos para dentro da OTAN, tanto que o chefe, né? Também governou ali por cerca de três anos, ali nos anos 50, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? E a gente tem que acreditar que essa pessoa é do bem, né? Não, realmente é uma organização muito interessante, muito... Fomentando a paz, fomentando a paz. Então, é isso que eu tinha aqui para vocês. Mais uma vez, peço, se inscreva aqui no canal, acione o sininho para receber os próximos vídeos aqui do Modernidade Ciência. e aí e aí e aí Obrigado.